Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Governar é abrir empresas. Este bem que poderia ser o lema do PT no poder. Em 13 anos, Lula e Dilma criaram 40 novas estatais no Brasil. De seguradora, a empresa de logística. De laboratório de biotecnologia, a canal de televisão. Se funcionassem como empresas privadas, que dependem apenas do próprio caixa para sobreviver, muitas delas já teriam fechado as portas, pois operam no vermelho, desde que entraram em operação. É o caso da Sete Brasil, a empresa criada para produzir navios para a Petrobras, que acumula prejuízo de 26 bilhões de reais. E a TV Brasil, a emissora pública criada em 2007, que acumula um rombo de 6 bilhões de reais. O Brasil apostou em uma espécie de aventura expansionista, ou seja, a velha ideia de tentar retomar o desenvolvimento do país com investimento público, a criação de estatais. E aí eu acho que houve um estímulo ao consumo, como grande saída no país. Eu acho que aí o Brasil se perdeu. O problema não é apenas a viabilidade financeira das novas empresas. Para uma estatal funcionar, é preciso gente para trabalhar. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. É quase o dobro. O gasto com salários no mesmo período subiu de 1 bilhão e meio de reais para 7 bilhões e meio. O inchaço da máquina se estendeu ao Poder Executivo Federal. O total de servidores no país saltou de 810 mil em 2002 para mais de 1 milhão no ano passado. Entre concursados e cargos de indicação política, o PT criou em média 20 mil vagas por ano. Haja imposto para sustentar uma estrutura tão grande. Isso tudo acabou, acho que, clodindo a crise em 2013 em diante, quando a crise econômica fez com que o PIB caísse. E com isso o nosso déficit fiscal explodisse. Os cargos comissionados, indicados pelo PT ou por partidos que apoiavam o governo, chegaram a 120 mil no governo Dilma Rousseff. Causa um efeito de desmotivação muito grande naqueles servidores concursados que, às vezes, estão almejando a ocupar um cargo de chefia e, quando menos imaginam, são preteridos em função de alguma indicação política. O crescimento da estrutura burocrática é um dos fatores que levaram ao descontrole dos gastos públicos e, consequentemente, à inflação. Sem ter de onde tirar mais dinheiro para sustentar a máquina, a aventura expansionista jogou o país na recessão. Em um governo sem projeto, o que sobra é a cooptação, pura e simples. Agências reguladoras, estatais e assim por diante. Isso foi muito negativo, é um dado muito negativo dessa experiência. Para piorar o quadro, os indicadores negativos da área econômica pegaram o governo Dilma Rousseff num momento de fragilidade, por conta do maior escândalo de corrupção da história do país. Os crimes cometidos na Petrobras e em outras estatais não têm digitais apenas do PT, mas de vários partidos políticos. No entanto, a crise veio à tona após 13 anos do partido no poder, o que leva a crer que o PT teve papel de destaque no escândalo agora revelado. Seria o discurso da honestidade apenas demagogia para alcançar o poder? Eu acreditava naquilo, eu acreditava naquilo. Quando eu deixei de acreditar, falei, peraí, eu estou fora disso. Não me confundo. E paguei o preço que tinha que pagar. Paulo de Tarso foi líder estudantil, guerrilheiro e petista. Nos anos 90, se decepcionou com o partido que ajudou a fundar. Na época, era secretário de finanças em uma prefeitura petista no interior de São Paulo. Descobriu que havia um esquema de favorecimento em licitações para a empresa de consultoria do advogado Roberto Teixeira, amigo de Lula. Eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Fiquei durante quatro anos tentando levar a discussão do que eu tinha apurado, as provas que eu tinha, para que o partido discutisse. E eu só resolvi, em determinado momento, torná-las públicas, essas provas todas, porque eu não queria ser cúmplice. O caso se transformou no primeiro escândalo de corrupção no PT. Expulso do partido, Paulo pagou um preço alto pela coragem de denunciar. Eu era o traidor e, como tal, fui transformado em páreo político. Eu sei as dificuldades que eu passei de, simplesmente, o PT e seus dirigentes, militantes, impedirem até que eu trabalhasse. A assessoria de imprensa do PT disse que o partido não cria e nem gerencia cargos públicos e que fez um governo de coalizão durante os 13 anos, inclusive com o PMDB. O novo governo diz que já começou uma reforma administrativa que pretende reduzir o número de cargos comissionados. A previsão é cortar cerca de 4.500 vagas.